Mano, eu não lembrava que tinha Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cara. É o único caso que tem... Tamo junto! Cara, tem mais algum estado que tenha, tipo, do Sul e... Rio Grande e Rio Grande do Sul, Gal. Aí, que barato, tá ficando louco, velho. Fala, Gal. Acompanho você desde o início, lá em 2018. Obrigado por tudo. Mas não tem o Rio Grande. É só Rio Grande do Sul, cara. Aí vocês estão arrastando, cara. Aí vocês estão... Tamo junto, viu? Tem, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ficou sabendo do passeio? Não, que passeio? Não ficou sabendo do passeio? Que passeio, cara. Passeio Bilal na sua cara. Beijos. Te amo. Te amo.